Bom dia, boa tarde, boa noite e de Moscou, um bom fim de tarde altamente agradável no I Like Wine. Um bar premiado, uma delícia. Eu estou tomando um primitivo siciliano, ou seja, é essa mini sessão de hedonismo em contraste absoluto com os horrores que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Vocês me desculpem, mas as notícias e o que está acontecendo em volta é aterrador em vários aspectos. Então eu vou começar com uma bomba, que não é uma novidade para ninguém, mas agora ela está certificada porque ela vem direto da boca do leão. O Ocidente quer a guerra na Ucrânia e vai ficar muito pior. E essa confirmação veio no começo dessa semana, diretamente do chefe da CIA, William Burns, no Comitê de Inteligência do Senado americano. Ele falou algumas coisas absolutamente aterradoras, que não são nenhuma novidade, na verdade, para nenhum de nós analistas independentes e para quem conhece como funciona Washington. A diferença é que agora eles estão falando isso abertamente. Nesse ano X, que é o ano da decisão, como nós temos conversado desde o início, porque é o ano da presidência russa dos BRICS, da cúpula dos BRICS em outubro em Kazan, da expansão do BRICS 10, que na cúpula de Kazan pode passar a BRICS 15, 16, 17 ou até mais. No fato de que a ofensiva russa, depois da liberação de Avdivka, agora é um fato, e o fato de que a Rússia, por exemplo, fabrica três vezes mais artilharia do que todo o Ocidente coletivo junto, o que vocês podem imaginar o que isso significa no campo de batalha, nas terras negras de Novorossia, e a possibilidade de que, seja o que for que o Ministério da Defesa russo escolher, a Rússia vai avançar no terreno em Dombás, não só no seu, eu diria, marca registrada de camaleão, máquina de carne, é um misto das duas técnicas, mas com artilharia ainda cada vez mais pesada e usando drones com uma quantidade quase ilimitada, incluindo os drones do Irã e artilharia fornecida extra pela DPRK, Coreia do Norte, mas também das bombas planantes que estão causando uma devastação absurda no fronte ucraniano. No meio de tudo isso, nas últimas semanas nós tivemos esses acessos de irritação, de estupidez ou de patetismo, no sentido de patetas, de generais alemães, do Petit Roi em Paris, o Chihuahua, Petit Poodle, Roi, Caniche, parisiense, mas essas são, eu diria, quase táticas diversionistas e acessos de histeria laterais na história. O principal é o que vem da boca do leão, que é o que vem do poder hegemônico direto. E o fato de ter vindo do William Burns, que já foi embaixador aqui, ou seja, deveria conhecer um pouco melhor da história, da psique e da força russa. Parece que não aprendeu muita coisa. Bom, nunca foi acusado de ter um QI excepcional. Burns foi ao Senado e basicamente ele tirou vários, o que a gente chama de cat out of the bag, tirar o gato do saco, ele tirou um gato, dois gatos, vários gatos, uma liteira de gatos dentro do saco, numa intervenção só no Comitê de Inteligência do Senado. O principal, eu vou resumir o principal do que Burns disse. Está aqui porque eu quero citá-lo em suas próprias palavras. Na verdade, ele estava defendendo desesperadamente o pacotão gigantesco de 60 bilhões de dólares que a Casa Branca quer obrigar o Senado e o Congresso americano a passarem para financiar a lavagem de dinheiro para a Ucrânia. E como a gente sabe, essa lavagem de dinheiro, desses 60 bilhões, provavelmente menos que 10 vão parar na Ucrânia. E o resto tudo fica sendo lavado dentro do Complexo Industrial Militar, no Beltway, Washington, Virginia, Maryland. Ou seja, em benefício do Complexo Industrial Militar. Burns disse diretamente que essa nova ajuda, ele qualificou de USAID, ou seja, ajuda, não é ajuda. Na verdade, vai ter que ser pago isso de volta, ninguém sabe como. Ou seja, sabemos como. Você paga com ativos ucranianos transferidos para os americanos. Ajudaria a Ucrânia a lançar uma ofensiva, entre aspas, palavras de Burns, no final de 2024. Todo mundo sabe que a Ucrânia não tem nem tropas, nem armamentos, nem efetivos, nem planejamento estratégico, nem mesmo um comandante-geral das Forças Armadas, Zaluzny, que foi empacotado com um guarda-chuva de ouro de 53 milhões de dólares para viver em Londonistán, pelo menos era um comandante militar competente. Agora, com o Sirsky, a gente tem um incompetente absoluto e não é esse cara que vai coordenar uma ofensiva ucraniana antes do final de 2024. É isso que Burns estava tentando vender para o Senado americano. Então, pelo menos Burns acertou de que as perdas para a Ucrânia vão ser enormes. Aí a gente vai começar a chegar no X da questão. E isso é absolutamente fundamental o que ele disse. que esse novo pacote de ajuda, entre aspas, dos Estados Unidos à Ucrânia, se aprovado pelo Congresso, e a possibilidade de ser aprovada é muito, muito pequena, o Congresso é controlado pelos republicanos, não se esqueçam, aí é que entra o que a gente chama de money quote, a citação da grana, a citação do dinheiro do banco, com a citação que vale ouro. Isso vai possibilitar à Ucrânia a habilidade de lançar, entre aspas, palavras do Burns, ataques contra a Crimea. Ou seja, isso merece um gole de primitivo. O chefe da CIA está dizendo ao Senado americano, e diretamente, porque isso, claro, dá a volta dos Estados Unidos e dá a volta ao mundo, de que os Estados Unidos querem atacar a Crimea, a ponte da Crimea, que é um ativo estratégico da Federação Russa. Isso é um casus belli, e isso é uma escalada que pode levar a uma confrontação sem limites. É extremamente sério o que foi dito pelo chefe da CIA para o Senado americano e para, praticamente, o mundo inteiro. Confirmando o que vários de nós temos discutido nas últimas semanas, especialmente depois de Avdika, discussões paralelas ao que tem acontecido aqui em Moscou, a conferência multipolar, como nós já conversamos há duas semanas atrás, discussões que envolvem correspondentes militares russos no terreno e analistas russos que conhecem muito bem não só o que está acontecendo entre o Kremlin e o Ministério da Defesa, mas conhecem Washington também. A semana passada eu tive no The Big Game, que é o grande programa geopolítico russo do Nikonov, o neto do Molotov, que é um personagem extraordinário e entre os meus interlocutores tinham especialistas de inteligência e a gente estava, fora das câmeras também, a gente estava conversando sobre o que pode vir daqui para frente e, especialmente, o que os americanos estão realmente querendo. Um artigo excelente do Rostislav Ytschenko, que eu tive o prazer de conhecer em Moscou alguns anos atrás, ucraniano, escreve para a mídia russa, é um excelente analista, e Ytschenko, basicamente, ele codificou o que todos nós estávamos mais ou menos articulando, mas sem uma certeza definitiva. Não há uma certeza definitiva, mas há uma certeza, eu diria, de 90%, e agora, com as declarações de Burns, aí sim, certeza definitiva, de que o desespero do poder hegemônico, com o fato de que essa humilhação cósmica na Ucrânia está se aproximando a uma velocidade cada vez maior, uma velocidade muito maior do que os tanques Challenger ingleses desafiando a lama negra em Nova Rússia e embicando na lama e não conseguem mais sair. A velocidade do ataque russo é bem maior do que o Challenger caindo na lama. O que isso está revertendo é táticas de desespero absolutas. Por exemplo, esse pacote de 60 bilhões de dólares que ninguém sabe se vai ser aprovado, a CIA conclamando diretamente o poder militar americano a atacar a Crimeia, o fato de que o serviço de inteligência ucraniano Budanov, que não por acaso é o homem da CIA, em Kiev, agora dizendo abertamente, de novo, nós temos um plano para atacar a Crimeia e a frota russa no Mar Negro. Isso está acontecendo. Esses enxames de drones atacando a frota russa no Mar Negro. Mas o fato de que os ucranianos, de novo, no meio da quebrada na cabeça, soco no focinho que eles estão levando diretamente em Nova Rússia, eles anunciam, assim como não fosse nada, que eles vão atacar, que eles estão preparando novos ataques contra a Crimeia. Ou seja, essa coordenação do Burns em Washington com Budanov em Kiev não é por acaso. E o fato de que eles estão anunciando diretamente não é por acaso. Eles não são exatamente discretos. São oficiais de inteligência que anunciam os seus moves antes deles acontecerem, o que não denota exatamente uma inteligência muito sofisticada. Os russos, claro, eles tomam tudo isso diretamente. Eles não tomam como ameaças planando no céu. Eles levam a sério e a fortificação em torno de Sebastopol e da Crimeia como um todo tem que ser incrementada, eu diria, a níveis exponenciais a partir de agora. Porque vão tentar, seja o que for, nos próximos meses, dos próximos semanas, meses e até o final do ano. A possibilidade de uma ofensiva ucraniana até o final do ano é praticamente nua. Então, o que eles precisam? Eles precisam de operações de relações públicas que tenham uma repercussão mundial, um ataque contra a ponte de Kersh, por exemplo, que tenham repercussão e que os doadores americanos e europeus continuem botando mais dinheiro novo em cima de dinheiro velho morto, sustentando essa máquina decrépita de Kiev, mas que rende uma enorme quantidade de fundos para o complexo industrial militar. Então, isso está no artigo do Ischenko, onde ele faz referências a quais seriam as táticas possíveis mais ou menos a curto e médio prazo, uma convocação extra de ucranianos que não se sabe de onde velhinhos em pontos de ônibus e senhoras. A gente está nesse ponto. Números absolutamente avassaladores. Os ucranianos perdem no campo de batalha em Novorossia, por mês, 50 mil combatentes. Você não tem como repor 50 mil combatentes perdidos todos os meses com 50 mil combatentes novos e bem treinados mês depois de mês. Isso é o dado número um. Ou seja, restam justamente essas operações de inteligência kamikazes usando drones marítimos e enxames de drones aéreos. A coisa fica ainda mais séria com um detalhe que vazou nessas últimas 24 horas e o recebi da Alemanha. Dois jornalistas, um deles, um jornalista investigativo alemão excelente, Dirk Polman, que eu conheci em Berlim alguns anos atrás também. E eles foram, eles analisaram de novo os 32 minutos vazados, vazados não, interceptados pelos russos, da comunicação entre os quatro patetas do exército alemão, da Bundeswehr e da Força Aérea. E descobriram algo absolutamente extraordinário. O que eles estavam discutindo, que era lançar, usar mísseis Taurus alemães entre 50 e 100 para atacar a ponte da Crimeia e depois esconder os traços. ou seja, foram os ucranianos que lançaram para isso não reverter para a Alemanha, para eles terem plausibilidade de negação, negação plausível. Tinha uma conversação no meio, extraordinária, onde eles invocam o nome Schneider. Schneider não é alemão. Schneider é ninguém menos que o comandante americano das Forças Aéreas Americanas do Pacífico. E as conversações entre os americanos e os alemães vinham de quatro meses antes dessa conversação que foi interceptada pelos russos. E imagina-se que esses tontos vários da Bundeswehr e os tontos do governo alemão, o cabeça de salsicha ou salsicha podre Schultz e a analena 180 graus, não sabiam de nada disso. O alto comando aéreo da Bundeswehr estava discutindo com os americanos há meses a possibilidade de bombardear a ponte de Kirch na Crimea. Isso é uma bomba sensacional que deve ser vazada. Por enquanto não está circulando nem na Alemanha e que vem mais uma vez demonstrar o que nós estamos conversando desde o início. que o desespero pelo fato dessa humilhação cósmica da OTAN iminente esse ano ainda até o final do ano em Novorocia está levando o Pentágono e a CIA a soluções que nos aproximam cada vez mais de a linha vermelha definitiva. Vocês sabem qual é a linha vermelha definitiva. É uma guerra quente direta entre Washington e Moscou. Então isso na verdade mereceria um barril de primitivo para a gente afogar digamos a nossa angústia existencial provocada por tudo isso e o fato de que essa mistura de patetas paspalhos e vermes extremamente perigosos estão nos levando a uma situação que pode se tornar irremediável no decorrer desse ano. Então tudo isso está se desenvolvendo a uma velocidade cada vez mais rápida. Agora a gente já tem digamos a manchete definitiva estampada os Estados Unidos querem guerra os russos estão absorvendo essas novas informações vamos esperar qual será a resposta preventiva se houver do Ministério da Defesa russo e a resposta a réplica no caso haja um ataque devastador contra a frota do Mar Negro ou especialmente contra a ponte de Kersh na Crimeia. Então esse é o quadro geral eu diria extremamente aterrador do que está acontecendo atualmente não é nem positivo na verdade pelo menos direto dessa história que eles estão abrindo o jogo diretamente eles estão indo para eles estão indo para a cabeça e eles estão apostando em guerra porque eles sabem que a derrota na Ucrânia em Novorossia é inevitável e a OTAN simplesmente não pode arcar com uma humilhação cósmica como essa que está sendo examinada por todo o sul global está sendo examinada pelo mundo árabe está sendo examinada pela Ásia Central pelo Sudeste da Ásia pela África e pela América Latina que é foi a constatação que eu tive quando eu visitei Dombás algumas semanas atrás que a ordem internacional baseada em regras ela está sendo enterrada nas terras negras e férteis na lama negra da Novorossia e qual é a resposta do império para isso a única coisa que eles fazem que é o único plano A que eles têm e não tem plano B guerras eternas a gente só espera que nós todos não vamos pagar este pato nuclear inteiro por causa do desespero de perda de poder hegemônico de uma mini plutocracia não eleita da pior espécie incapaz de reconhecer que o mundo já partiu da estação de trem de alta velocidade e está indo por um caminho completamente diferente muito obrigado a vocês todos um primitivo para vocês do I like wine é difícil a gente terminar um assunto tão barra pesada com uma nota de esperança massa a esperança eu vou fazer uma viagem nesses próximos dias o próximo pepe café vai ser sobre uma viagem extraordinária que vai coincidir justamente com as eleições da Rússia e vamos ver o que Putin que é considerado o demônio absoluto justamente por esses que querem uma guerra as guerras eternas e uma guerra nuclear o que que ele vai oferecer não só para a Rússia mas para o sul global e para os BRICS expandidos nesse ano da decisão 2024 obrigado a vocês todos até a semana que vem assinem o canal e muita coisa para pensar nessas próximas dias obrigado tchau tchau